Você poderia discorrer sobre a vida dos Espíritos Crísticos? Qual outro além de Jesus? Nós não temos informação sobre outros Espíritos Crísticos. Nós temos uma informação ligeira no primeiro capítulo, o primeiro parágrafo do livro A Caminho da Luz, que diz que a comunidade de seres crísticos se reuniu para decidir os destinos de criação da Terra. Então, existe uma comunidade de seres crísticos. Mas nós não temos, dentro da doutrina espírita, nenhuma informação mais aprofundada sobre essa questão. Por enquanto, a nossa referência de Cristo é só o nosso planetário. Mas a gente tem a informação de que existem não somente outros Cristos planetários, é lógico, porque o Universo é infinito, como existem Espíritos maiores do que as nossas referências, ou seja, maiores do que o Cristo nosso, do que o nosso Jesus, que são aqueles que coordenam ambientes muito maiores, que são os que tutelam aqueles que são os Cristos. Então, é uma coisa, é um crescimento infinito. Nós não temos noção de onde isso termina, porque a evolução é infinita, é tudo sempre uma perfeição relativa. A única perfeição absoluta é Deus. E de onde você tira a informação de que possam existir Espíritos maiores do que Jesus? De suas próprias palavras. Jesus, na Santa Ceia, reunido com os seus discípulos, disse, Eu vou para o Pai, mas vós, se fizerdes o que eu vos digo, fareis as obras que eu faço, ou seja, vão fazer aquilo que Jesus fazia. Vamos chegar à condição de serem Cristo também. Se fizerdes o que eu vos digo, fareis as obras que eu faço, e até maiores do que essa. Então, se são maiores do que as de Jesus, ele não está no topo. Duas conclusões, ele não é Deus e não está no topo. Existem alguns que são maiores do que eles, porque a evolução é infinita. Mas, sobre nomes de outros Cristos, não temos notícia nenhuma, e nenhuma obra segura sobre esse assunto.